Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas dos jogadores do Barcelona. Quer saber quem são as companheiras dos jogadores do Barça? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O goleiro Testeg, de 31 anos, ele é casado com a Dani. Ela é arquiteta e sua conta no Instagram já ultrapassa os 600 mil seguidores. E juntos, o casal tem um filho. O goleiro Inak, de 24 anos, ele namora com a Cláudia. O grande Ronald Araújo, de 24 anos, ele namora com a Abigail Oliveira. E juntos, o casal tem uma filha. O Martínez, de 32 anos, ele é casado com a Nery Grana. E juntos, o casal tem dois filhos. O Christensen, de 27 anos, ele é casado com a Katrine. E juntos, o casal tem dois filhos. O Sérgio Roberto, de 31 anos, ele namora com a Karol Simonovic. Ela é modelo. E sua conta no Instagram está chegando a um milhão de seguidores. O João Cancelo, de 29 anos, ele é casado com a Daniela Machado. E juntos, o casal tem uma filha. O Frank De Jong, de 26 anos, ele namora com a Mick. Sua conta no Instagram está chegando aos 12 milhões de seguidores. E juntos, o casal tem um filho. O Gundogan, ele está com 33 anos. E é casado com a belíssima Sara. Ela é modelo e apresentadora de TV. Sua conta no Instagram está chegando a um milhão de seguidores. E juntos, o casal tem um filho. O Ferran Torres, de 23 anos, ele namora com a Cira Martínez. Sua conta no Instagram está chegando aos 400 mil seguidores. O João Félix, de 23 anos, ele namora com a belíssima Margarida Corseiro. Ela é modelo e também é atriz. Sua conta no Instagram está chegando aos 12 milhões de seguidores. O grande Lewandowski, ele está com 35 anos. E é casado com a Ana. Ela é modelo e sua conta no Instagram está chegando aos 6 milhões de seguidores. E juntos, o casal tem dois filhos. O Rafinha, de 26 anos, ele namora com a belíssima Natalia Belotti. Sua conta no Instagram está chegando aos 400 mil seguidores. E juntos, o casal tem um filho. Mas e aí, torcedor? O que achou do vídeo mostrando as namoradas e esposas de jogadores do Barcelona? Comenta aqui embaixo. Comenta também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse. Nos vemos no próximo vídeo. Oi!